Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir uma dica muito legal aí que foi de vocês mesmos, dos inscritos, aí tem uma lista bem grande que vocês mesmos vão deixar nas dicas aí e eu vou anotando, tá bom? Mas antes de eu falar quem é que nós vamos descobrir hoje, eu quero te convidar já a se inscrever agora no começo pra você não esquecer, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e todas as notificações. Se você não conhece o meu canal, pessoal, eu falo tudo o que envolve o YouTube, tá bom? Eu dou dicas pra você começar um canal, pra você crescer no YouTube, inclusive no finalzinho desse vídeo eu vou falar pra você onde fica essa playlist, se você tiver interesse, aí às vezes você tem um canal ou tá pensando em criar um canal pra ter uma renda extra, no finalzinho desse vídeo eu vou te falar onde fica essa playlist e como você faz pra acessar os vídeos que tem lá com essas dicas. Eu falo sobre curiosidades do YouTube, novidades do YouTube, tudo que envolve o YouTube, aí quanto ganha aquele YouTuber, tem muita coisa aqui no meu canal, inclusive tem vídeos aí que ensinam um pouquinho de edição básica, né, se você quiser criar vídeos, então fica por aí, já se inscreve agora no começo porque você vai ficar super antenado aí em tudo que envolveu o YouTube, beleza? Então bora agora ver quem é o escolhido da lista de hoje, beleza? Na lata! Isso mesmo, o canal da Antônia Fantonelli, pessoal, isso mesmo, já começo, como sempre, foi dica de inscrito, hein? Me inscrevendo, ativando o sininho e todas as notificações, da mesma forma que eu pedi pra você fazer no meu canal, pessoal porque só assim que o YouTube vai me lembrar de tudo que ela postar. Eu vou dar uma analisada, pessoal, no canal dela aqui por cima, bem rapidinho, só pra gente conhecer um pouco melhor o canal dela e nós já vamos calcular aí quanto ela está ganhando aí nos últimos 30 dias, hein? Vamos lá, então, vamos começar aqui pela abinha sobre, né, na descrição do canal dela, fala assim Programa de entrevistas apresentado pela atriz Antônia Fantonelli com convidados como políticos, celebridades, anônimos, com histórias inusitadas e muito mais, bem legal, hein? Estatísticas Inscreveu-se em 10 de março de 2014 e até o momento tem 230 milhões de visualizações Ela tem, então, 2.460.000 inscritos, né? O último vídeo que ela postou foi esse aqui, ó, de 2 horas atrás, né? Já teve aí quase 2.000 visualizações Teve outro aqui, ó, de 16 horas atrás, que já teve 50.000 visualizações Esse outro aqui de 20 horas atrás, 9.6 Então pega bastante visualização nos vídeos, né? O mais popular, vamos ver qual é? Esse aqui de 4 anos atrás, que tem 9.500.000, pessoal, de visualizações, isso mesmo Quase 10.000.000 num único vídeo E por último, o mais antigo, pra gente saber desde quando ela posta vídeos, né? Que é esse aqui, ó, de 8 anos atrás Teve 15.000 visualizações, foi o primeiro vídeo do canal dela, beleza? Então bora pras estatísticas, ó Ela tem até agora 988 vídeos postados O canal é letra B, né? E nos últimos 30 dias, né? Ela teve aí 10.000 novos inscritos Teve uma queda, né, pessoal? Tá falando aqui que teve uma queda de 200% Mas mesmo assim, 10.000 no único mês é muito inscrito, né? Aqui no centro são os ganhos estimados, segundo esse site, né? Eu sempre falo que aqui não serve pra calcular Se você vê outro canal que faz vídeos, né? Do mesmo tipo que eu estou fazendo Calculando por aqui, pode saber que tá errado Já ignora isso aqui Eu vou calcular, né? Eu tenho dois canais monetizados Vou calcular do jeito que o YouTube faz, pessoal Que é por visualização, beleza? Vamos jogar isso aqui na calculadora então E vamos ver quanto que dá, ó Ela teve aí 1.732.000 visualizações Lembrando que o vídeo, pessoal, é só dos ganhos com visualizações No YouTube tem outras formas de monetizar Mas o vídeo é apenas das visualizações Então vamos lá, 1.732.000 Deixa eu ver se tá certinho Beleza, como que o YouTube faz, pessoal? Primeira coisa, divide por mil, né? Divide por mil as visualizações Depois que dividiu por mil, pessoal Por que que divide por mil? Porque paga a cada mil visualizações Depois que dividiu por mil Nós temos que multiplicar Pelas métricas que o YouTube trabalha Ele trabalha com duas métricas Trabalha com CPM e RPM O que que seria essas métricas? CPM é o custo por mil Basicamente é o valor que o YouTube cobra, né? Das empresas pra transmitir mil propagandas Dentro da plataforma Pega uma porcentagem Que eles falam que é em torno de 55% do que eles cobrou Pra pagar os criadores de conteúdo, né? Os YouTubers Na hora de pagar os criadores de conteúdo, pessoal Não tem como pagar diretamente esses 55% Porque nem toda visualização tem propaganda Por isso que eles usam o RPM Que é a segunda métrica No RPM, pessoal, é só pegar mil visualizações fechadas RPM significa receita por mil É só pegar mil visualizações fechadas Não importa se teve ou não propaganda E vai pagar um valor em cima dessas mil visualizações Só que esse valor, claro, é um pouquinho abaixo Do que seria aqueles 55% Mas pelo menos aí paga qualquer visualização Fica legal pro criador de YouTube, né? O que que eu vou fazer, então? Vou multiplicar, pessoal, pelo RPM Agora é a hora de usar o RPM O RPM é um único número que não é divulgado Cada canal tem um, né? Porque ele é muito variável Eu vou usar o do meu canal, que é 80 centavos de dólar, né? Esse valor aqui pode mudar mês a mês também, tá bom? Depende do tipo de vídeo que você faz Do mês, da época do ano Então, muita coisa varia O meu canal, nesse momento, está na casa dos 80 centavos de dólar No Brasil, a maioria dos criadores de conteúdo Ganha menos de um dólar Então, praticamente vai dar o valor Bem perto do que ela realmente deve estar tirando aí Nos últimos 30 dias Então, multiplicando aqui, vai dar 1.385 dólares, né? Olhando o dólar hoje, né? Tá 5,11 cada dólar Então, é só multiplicar Vezes 5,11 Deu aí 7.080 reais Lembrando que no Brasil Lembrando que isso aqui também Outra coisa Antes de eu falar dos impostos Lembrando que isso aqui é o valor das visualizações, tá? Não estou levando em conta Todas as monetizações que tem dentro do YouTube É apenas sobre visualizações É... No Brasil, a gente paga, pessoal Com o valor desse aqui 35% de imposto, né? Imposto de renda IOF Conversão de câmbio Tem várias taxas e impostos que vão ser cobrados Então, eu estou multiplicando aqui agora Por 0.65 Ou seja, 65% Que é o que sobrou Depois que tirou os impostos Então, na hora que eu multiplicar aqui Vai sobrar só os 65% Os impostos já foram pagos Sobrou, então, 4.600 reais aí Nesse último mês É... Livre já de impostos pra ela Como eu falei Esse valor é apenas das visualizações Já é um valor legal, né? Ainda tem outros tipos aí Como seja membro Tem... Em live Se ela fizer, dá pra ganhar dinheiro Então, tem várias outras coisas Que ela ganha dinheiro No YouTube também Mas esse aqui é só das visualizações Já deu um valor legal, né? Espero que você tenha gostado, pessoal Se gostou, já deixa o like Pra ajudar a divulgar Tanto esse vídeo Quanto o canal dela, né? E também, se você tiver algum canal Que você quer ver por aqui Deixa nos comentários Obrigado! Pessoal, agora que o vídeo tá acabando Eu quero te convidar de novo, né? Se você esqueceu de se inscrever no começo Não tem problema Corre agora Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Todas as notificações Não esquecem Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube Inclusive, eu quero te convidar Antes do vídeo terminar, tá? Te apresentar uma página Que eu tenho aqui no Instagram Que é essa aqui, ó Rota016, tá? Já tenho essa página há bastante tempo Eu falo tudo que é novidade Que aparece no mercado Gastronomia Dicas sobre viagens Descontos Promoções E a parte principal É essa de gastronomia mesmo De produtos novos Que saem nas partilheiras Dos supermercados Eu tenho certeza que você vai gostar Então já comece Me seguir lá Rota016 Eu vou deixar aqui embaixo, né? O encarte com o escrito certinho Como vocês tem que colocar lá no Instagram Beleza? E aquela playlist Que eu falei no começo Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Se você tem interesse Em ganhar uma renda extra Com o YouTube Ou até mesmo Melhorar o seu canal Se você já tem um canal criado É essa aqui, ó Você vem em playlists Tá bom? Clica aqui, ó Tá um pouco lento Mas já vai chegar lá Você clica aqui em playlists Passa um pouquinho pra frente Até chegar nessa aqui, ó Guia para novos YouTubers Você clica nela aqui, ó Ver playlist E olha aqui Já tem 34 vídeos até agora Mas eu tô sempre atualizando ela Todo mês Às vezes a cada 15 dias Aí eu coloco um vídeo novo, né? Uma dica que eu usei aqui no meu canal E deu certo Então já tem várias dicas E todas elas eu apliquei no meu canal Inclusive esse primeiro vídeo aqui, ó Que fala como eu fiz Pra monetizar, né? O meu canal Em 25 dias, pessoal Isso mesmo Eu criei meu canal Esse ano, em 2022 E monetizei em 25 dias Beleza? Então fica por aqui Já se inscreve Igual eu falei no começo Pra você não perder nada Deixa o like Vou ajudar a divulgar bastante o vídeo E escolhe mais um vídeo Aqui na tela final Que eu vou deixar como sugestão Pra você assistir mais um Beleza? Não deixa de assistir essa playlist Vai te ajudar bastante Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal E até o próximo E até o próximo